Pode ter rua. Pode ter rua também. Tem uma flash bem pro meio? Não. Calma aí, calma aí. Lá em cima, lá em cima. Duto entrou um. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu tô avançado aqui, ó. Sem dar cara, tô na caixa avançada ali. Um outro meio recuou. Tem um... Beco sem saída ali também. Duto, Duto, Duto. Tem três e meio ainda perdido. Deixa esse cara passear no meio, ó. Tô goteiro, tô goteiro sem dar cara. Ah, errei um tiro, tô avançando. Dois finindo pra B, lá. Duto tem um. Ah, não podia ficar levantado. Mumus, para pelo sub, Mumus. Melhorou agora, só um áudio certo. Como é que você tá rapidão? Tudo bem, cara, e você? Cara, eu... Nossa, mano. Eu fiquei assim, mano. A gente... Eu tô... Eu quase consegui pegar a Global hoje, mano. Quase, quase. Faltou uma, velho. Porque tipo, um imbecil do nosso time quitou, velho. A gente jogou com a menos. A gente ainda conseguiu fazer 16-14, velho. Daí ganhamos o passado. Mas pô, já tava seis vitórias, mano. Seguida ou mais, na real. Oito. Caraca. Se a gente ganhasse aquela... Se ganhasse aquela, tinha upado, velho. Porque upado no anterior, né? Tem que ganhar essa, pô. Essa é a melhor coisa do CSGO, né, cara? Sempre aquele, se pá, eu ia upar, mano. É, você nunca sabe, é certo. Ai, é... Você vai pro October esse ano, vida? Não sei, cara. Eu não... Eu não gosto muito, porque... Já filmo demais, né? Lenda! Uhuhuhuhu! V7, guys. Eu tô jogando um cocô nele só. Tô marcando passagem aqui de trás. Tomou tiro de scout em cima da... Ei, man, ei, man. Da caixa. Já passou pra caixa da B aqui, já, mano. Tava fazendo molotov, vai entrar. Ai, ai, ai. Eu mandei... Eu mandei... Eu mandei teste pra eles, tem que entrar. Você mudou a senha, Renato? Tem dois ou mais. Mesma senha de sempre. Dois ou mais. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. Só falta você, meu nego. Nem, 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 nem. Nem, 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 nem. Nem, 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 nem. Vou guardar, vou guardar. Ganhamos o jogo passado, né? Começamos um agora. Ai, cara, meu Deus. Ai, você não fez aquilo. Peraí, vai guardar agora. Tô ligado, tô ligado. Tentar tirar umas armas só. Ainda bem que eu tive essa ideia, velho. Tem um aqui na... Na rua. É, não tô direito. É outra. É outra. É outra. Nossa, velho. Que susto, mano. Tem liga, se pá. Já tá lá. Liga avançado, liga avançado. Já tá aqui comigo, já. Eu tava away aqui mano. Tem Scout dropado lá na entrada da B, se você quiser pegar. Pelo AK. 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 Pego um dropper aqui ó. Dropei o peso 50 ali. Tá, eu preciso de um drop porque tá feia a situação aqui. Dropei peso 50 no meio. Nesse dia eu comprei isso. Não, não, calma aí. Eu vou servir a janta então. Tá, eu preciso de um drop porque tá feia a situação aqui. Vamos servir a janta, só deixar os pratinhos, sabe? Não peguei pistola, né? Boa! É, não vi nada aqui na B, mano. É, eu tô aqui pra E. E eu ajei smoke na B. Então calma, tô saindo da B então, guys. É, já fodei ela um pouco até o talo aí, mano. Tá bom, vi deles. Tem uma caixa. Escanteio, escanteio. Cuidado que tem. Escanteio, empilha. Escanteio, empilha. Tô cego dos olhos. Ô, Renatinho, ele tá TS. Renatinho tá TS. Boa! Escanteio, na frente da vermelha. Escanteio, último se pá, mano. Cipar, cipar, é só cipar. Não tenho certeza. Que dor, tô, 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 tô. Acabou o tempo, acabou o tempo, não dá tempo. Só mata. Ah, sorry, guys. Deu pra, deu pra, deu pra, deu pra servir a janta ali, mas cagou. Tô. Mandou bem, mandou bem. Eu tô sofrendo. Acertei, foi bom? Tá, vamos rushar, vamos rushar então. Tem, tem, tem. Coisa, a gente tenta. Compre aí, compre aí. Ah, agora... Eu escutei o cara da... A gente tenta ruxar? Throwing smoke. Laying down smoke. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem A, tem B, tem B. Duas flash, smoke, e os caras vão entrar, velho. Nossa! Da onde que eu tomei esse tiro, velho? Também 10 golpes você tomou. Nossa, eu nem vi aonde que eu caí, mano. Mas só... Would you be so kind. Eu tô, eu tô um bocado dentro da bomb aqui. Tô marcando aqui essa luta ainda. E a, abriu o azul. O cara vai fazer uma olhada dentro do bomb. Tô voltando lá pra lá, né? Fez smoke, smoke da liga. Ah, não ia, né? É tão bonitinha. Tem azul. Beleza. Nossa, tomei um soco ali, Razer. Meu Deus do céu, mano. Fiquei até com vergonha. Tomou a ganha essa azul. 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 Menos 91 azul. Pilha. Tem um meio. Quase, quase. Tá entrando o bomber. Boa. Tem um nobre. Tem um nobre. Renade out. Tem um nobre. Renade out. Ah, Jesus. Ai ai. Ali te olhou. Ali te olhou. vou fazer uma embolada mano é pegar um pé no meio ali eu faço smoke velho na liga bom bom é os caras não tem lá no stream né já deu para ver vou tentar ficar assim mas possível que a gente tem aqui mudar a forma de jogar por causa do stream um meio eu vou botar dele na live não gosto de botar dele na live mas tem os caras que são muito na cara né e aí vamos botar então para não atrapalhar meu povo vou e já volto galera 40 segundos estou de volta com o stream aí tirou e vinte e quatro só agora é hora agora é o momento é hora de brilhar certo opa comprei tudo aqui olá mariline vamos lá vamos lá hahaha hahaha e aí 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 é a B garante garante seba quebrou duto em seba seba ta indo pra A velho tem um Lona aqui ainda comigo 2.5 morreu os meios tem um galpão da A ainda B parece que tem um Lona aqui na garagem ui tem uma DLP rua se quiser pôr ele ta com pouca vida to indo mais pra perto da B aqui agora to dentro do bomb aqui ainda apareceu no meio agora eu fui olhar o radar na hora que o maluco apareceu ai meu deus ta bem recuado o meio é B é B é B pode ir B pode acelerar filha já passou já passou pois é não deu pra ver não faço a menor ideia olha o tempo já vi um passou pra xadrez e outro no bomb ou não sei lá é isso é isso hum deu ruim foi boa foi boa a ideia foi boa até mata o cara ali era GG certo qual que vai ser a estrategia é 7 a 1 aquela que é outra né que é outra de sempre eu vou rujar naquela portinha azul vamo lá vamo lá vamo lá vou junto com você agora um vermelho só pega as armas eu vou sumir pra esquerda voa Gostão voa pegou peguei os dois eu tô contigo eu tô contigo eu tô contigo só me dá o carro pra pegar o Mario então tô preso tô aqui avançado na B hein acho que vou lá pra terra hein guys mais um meio help meu Deus ele tá ali aonde ele põe ele não ele voltou pra você o Mario tá no bomb aqui então mano aí mesmo pra onde ele tava pra direita hein mais um meio vermelho vermelho o último meio vermelho meio vermelho terra né é faquinha então é faquinha do Renatão voa boa calma só quis dar aquele sustinho guys ó mentira meu cu apertou com horror quando eu vi que eu não matei caralho vida eu entrei em desespero total ali mandei uma mensagem pra minha mãe falei desculpa gente vamo eu acho que eu vou morrer mano tô sentindo que eu vou tomar um soco na cara morrer vou indo nessa valeu tá cedo meu nego todo tem um tomo de x morreu todo parou parou não sei tem 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 apareceu agora aqui na live tá mas matei tá é o que conta tem um aqui pra B tem um aqui pra B o cara deitou 40 mil de Jennifer and the Ramirez ali mano consegue fechar a porta tá tenta tem um meio no vermelho vou fazer uma flash pra você pegar beleza beleza só faz só vai meu parça nossa na direita na direita outra miada tem dois meios dois meios pro vermelho saída posso fazer saída dois meios comigo ainda caralho vamo comer aqui vai me comer vai me comer ai queria chamar o raze pra GW não veio garajinha difícil difícil um galpão o outro tava lá no meio cara rapabeia sabe deus mano eu tô indo lá pro fundo aqui ó escure a toyota que eu vou olhar meio ai tu chega lá caralho o outro o outro você me respeita tá você me respeita se não acontece isso aqui ó tá vendo tá tá rolando vários sorteios aí pra quem for subscrever melhor da Twitch então aproveita pra se inscrever aí fica de olho no cantinho direito da tela de vocês que fica passando ali os sorteios que tão rolando aí estamos quase chegando no sorteio de uma faca aí pros subscrever da Twitch então quem quiser participar aproveita e se esse gol eu tava aqui fazendo um sexo ao lado se o PNOS te falasse se o NOS ia crescer agora o que aconteceria bug na Matrix fizeram um smoke de paredão aqui no meio ah o cara montou ele vamos pro esquerdo no meio pela esquerda nossa eu tô muito assustado cara tô cansado pra caramba na rei agora a pouco duas partidas muito longas uma com prorrogação é outra 16 13 eles tão fazendo barulho aqui pra B é vai ser pra ver preciso de ajuda aqui se alguém puder vir ia ser mais preciso focar sem parte global todo dia de segunda a sexta tem parte global segunda a sexta nossa preciso me focar banguei banguei pode cair mas embaixo eu na ai não deu o cara veio colando tá indo pra CT recuou deve tá na trincheira ligação 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 outro tô sozinho tô sozinho tô sozinho peguei nossa tô muito brisado aqui um drop um drop vou pegar scout aqui mais rápido se eu faço prato global em live eu faço vou fazer um mas eu tenho episódio de gravado até sexta-feira já então eu não vou não vou passar muito prato global até então agora já agora já fudeu tá no meu partido aqui eu tava no Brasil o Premier League cesso ai ai jarda tem azul abriu o azul não 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 vai tem vou smocar uma meia pcs abriu vai 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 drop eles smockaram a B jogaram entrou entrou um B ajuda não consegui pegar dentro do bombe to correndo to muito longe ai é c4n é fake é fake é fake tem bombe já nossa varia maluco eles vão rodar de volta pra B agora eles tavam voltando cara eles tavam voltando pra B os caras já dominaram o bombe da B entrando bombe agora tenho aqui a sala do duto peguei a sala do duto peguei a sala do duto a trincheira posso bancar? trincheira tem um ah mas deu ruim tem um trincheira e um bombe nossa cara tira do bombe tira do bombe dos dois tira do bombe dos dois nós só os lenda que droga vel entendeu pegou trincheira falta do bombe ah tomou ganho no pé menos 40 menos 40 menos 40 menos 40 boa 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 tem alfa ali pra ct trincheira trincheira boa minha juri nois claro que tem que pegar que tem skin né obviamente pode dar pro razer se pegar de scout tô melhor do que scout tem fama esse cara tá foda velho o dinheiro tá curto rapaziada o dinheiro tá feio mesmo como que tá eles tão de arma vida você dá uma ideia aí que eu não manjo nessas paradas tão pobre cara tão pobre pra caral é aqui ajuda tem um meia e c4b acabou a bala mano dois com meados dois com trinta de vida entraram no bombe dentro do bombe peguei um passo no bombe c4 não passou ainda eu acho tá xadrez xadrez e bom jogo pra você boa live ai que isso é nois um beijo boa boa jonathan é nois é bom descanso valeu falow falow esse cara tá jogando no sg cara só procura na gltv.org procura no youtube aí tutorial gltv.org o 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 Dois a B e dois a A. Boa! Boa, meus amoooor! Dá pra virar, dá pra virar, hein. Claro que me dá! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Ai, meu Deus! Olha, pô, eu acho que eles vão tentar dar com o tamanho do tanque da moto deles, se eu tivesse que falar, né. Salve, Shadow! Ah, ele joga muito mais esse caixa aqui, com certeza. É nóis! Confundi, mano, é nóis! Eu odeio essa moto, né. Agora eu uso. Tá, outra rua aqui. Caralho, Razer tá puto. Esse quarto tá... O que mais? O último. Vocês que deram a arma aí? Eu toquei já. Vocês deram a arma aí ou não? Não, 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 não. Não tomei. Eu peguei por uns de 50kg. Pode tá zoa, tá zoa, tá zoa. Tá zoa, tá zoa. Calma aí, galera, eu vou bangar! Boa! Ah! Ah! Que sebe! Imagina, imagina se eu não faço um negócio desse. E aí, Lex? Como que tá, meu amor? Meu Deus, que nervoso, cara. Vamos lá, vamos lá! Tô nervoso, tô nervoso, vai da merra. Vamos ok agora. A nossa... Ah, caralho. Ah, acho que eu atrasei, sei lá, mano. Não sei como esse cara me matou, mano. Tem um... Na frente do Duto tem um, cara. Já passou pro Duto. Boa, boa, boa. Azul abriu. Azul abriu. Ah, cara, sei lá de onde surgiu esse cara. Tá lá pra B, guys. Parece que tá aí no meio. B é minha, B é minha, B é minha. Peguei azul. Parecia que tava aí no meio, guys. Smoke. Sem saída, sem saída. Tá, porra. Cravado lá. Boa, Razor! Caralho, eu já reportei, tá, Razor? Não, só avisando mesmo, tá ligado? Pra, né? Pra não ter treta. Fala, né? Faz uma coligação, Razor. É, tá subindo a rua. Tá, tá na rua. Boa! Nice, nice, nice. Vambora. Ola! Quanto subs você tem atualmente? Tá escrito na tela, velho. Caralho, flash ruim na Sega. Pergunta do Razor. Tá escrito na tela, velho, de subscrevores, cara. Seu louco, é só olhar aí. Tá, puta! E quanto mais fala, mais puto fica, hein? É o quê? Quanto mais fala, mais puto aparece. É isso? É o quê? Ah, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, vamos lá, vamos lá, é, alguém tá queimando a rosca ali, aparentemente a gente vai lá mesmo, né mano, tem um morto meio, vou entrar meio aqui no f***, o cara tá biado, tá biado, passou pro bomb, dois ruas, dois ruas ou um morto, dois ruas ou um morto, dois ruas ou um morto, dois dentro do bomb, peguei um fundo do bomb, tem mais um bomb, meu Deus do céu, meu Deus do céu, errei todo estilo, tá rua, tá rua, tá rua, tá rua, tá rua, tá rua, Tem mais um na frente da geladeira, boa, 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 banguei Toyota, cuidado com o pau, cuidado com o pau, cuidado com o pau, Toyota e rua, Toyota e rua, Toyota e rua, banca pro Renato, não, já gastei minha bang, meu amor, banca de novo Renato, é, posso jogar minha pistola, isso ajuda? Manda, manda, boa, 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 pega o defuso, 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 RÁPIDO, RÁPIDO! Gente, a minha barba não é bonita, minha barba é toda falhada, é só porque eu gosto de aparentar meio mendigo mesmo, entendeu? Mas ela não é bonita, assim, ao vivo, gente, ela, né, toda vulgar, não é só vida, não é mesmo? Entendeu? Sem compromisso, aquela coisa... Agacha a vida! Eu vou te dar a flashback Obrigado, meu amor Não, 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 é o invírito Tudo B, se pa, hein Tudo B, será? Venha, 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 guys, venha Tem um potinha, tem um pote azul, tem um pote azul Tem dois B no mínimo Nossa, onde que tava esse cara, velho? Não, que boa ideia, mano, onde é que tava esse cara Tem um bombe-A, tem um pote azul Tava a costinha, Pune? Vendo o bomba, vendo o bomba. Meio. Boa, Gog. Tóxico. Embaixo da pilha. Avançou, pegou a casa. Acho que são dois na rua. Nossa, Mani. Esse pré-fire desse arrombado de merda. Uh! É, deu ruim. A gente tá vencendo com esperança esse segundo round, que raiva. De novo, né? Ah, resolvo agora. Tem uma coisa de CT. Tem uma galhuzinha com a letra 2 aqui, ó. Foda-se. É, vou de 350 tentar dar uns tapas, né? Vamo lá. É, chegando se eu faço sorteio na hora, eu faço sorteio depois do jogo terminar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Acho que até pescar um pouco de RK aqui. Aqui, daqui. Ele ficou cego. Até no canto. Vai recarregar na casa do caralho. Cego. Peguei um bomb site B. Peguei um bomb site B. Vai ter mais um B bomb, talvez. Não, o bomb não tá. Vou ficar no duto aqui, meus amor. Marcar a coça. Pelo sub, é tu? Nada. Eu tô? Nada. Vamo junto. Em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima a miada, né? 72. Peguei acima, falta CT ainda. Sting! Nossa. Tem uma Galil aqui, né? Eu odeio Galil, mano. Juro. Nossa. Só de pensar na minha mão, eu já começo a chorar, já. Juro pra você. Já fico nervoser. Ah, eu odeio também, mas podia dropar pra alguém. Ah, entendi, entendi. Só quis... É a opção financeira. Galil, 2 mil. Entendi, entendi. Me dá um pé, me dá um pé. Cara, que dou a minha mão. Vem. Tô pronto pro mais um aqui. Eu tô sem bala. Vem. Lando. Lando. A bomba foi feita. Nossa, é uma Colcha. Não, é a Galil. Ó, vou jogar com essa merda aqui de Galil, pra você ver. A tristeza que vai ser isso. Poderá dar o cara roxar na azul aí, mano. Eu acho improvável ele ter passado, mas existe uma passagem, uma possibilidade pequena. O cara deve estar dando com o tamanco, hein? Tá guardando arma, cara, esse cara tava de coach. Ah, ele tava só de pistolinha assim. Deu uns tiros na base de CT porque eu sou ousado, entendeu? Eu fiz o usufruto da famosa ousadia. Não sei se vocês estão familiarizados com o tema, entendeu? Ah, eu queria B. Ai, meu Deus. Calma aí. Consigo subscrever pelo céu? Acho que sim, cara. Renato, dá pra se inscrever com o céu? Sei lá. Subir na Twitch. Passou um pra caixa branca. Pegue a caixa branca. O cara da B tá quase morto. Sério, meu? Não. Deu zica no gojetão lá e eu tô indo embora. Tô zicado, né? Só tô tomando HS. Vou dar uma mijada ali pra tirar a zica. Tô indo embora. Voltou a biária. Tá vendo o bombe, tá vendo o bombe. Tô indo. Tô vendo o bombe, tá vendo o bombe... e tem uma rua e um toyota lá em cima e eu tenho também tá muito três dois dois essa parada cara 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 tem que tentar né daquela terra né também cara vontade de urinar tá no chão aí boa let's do this o rsmo que pegou velho alguém tem que ir lá pegar bomba O cara tá pilha, aham É, eu não sei aonde Cara, ó, 35, tá lá no fundo do bombe, 15 de vida, gente Tem que ter dado pro tabanco ali Tem um cara com 5 de life Aí, te olhou E foi tenso Voltei, qualquer tática Olha, eu não sei, eu diria pra gente ir B, guns retardados A gente vai ter dado Eu quero fazer um smoke e uma pang e uma paca Ah, acertei o cara mas você passei na frente Fui eu, fui eu, fui eu Tem mais um, tem mais um Tem cheiro? Tem um Do T1, do T1 Não sei, você tem aí em cima, faço a menor ideia Nossa mano O cara viveu na smoke esse puto O cara abraçou ali Desgraçado Quer AWP pra alguém? Eu quero Vamos O Renatinho tem canal no Youtube Claro que tem, o Renato estranho Ele dá um pé Peguei um meio Tinha mais um Parecia ter mais um meio Ah Tem um cimento, tem um cimento Tem um cimento, tem um cimento Tem um cimento também, eu acho Tem um cimento Tá louco Liga, eu fui do T1 Liga, eu fui do T1 Ai meu deus Nem fudendo Lindo Desgraciado, mano. Péssimo. Boa noite, senhores. Boa tarde. Ai, velho, que raiva. Beijo, Marcelzinho. Beijo, meu lindo. Valeu! Valeu! Pois é. Você errei a bala no cara na B, lá fodeu tudo, mano. Você é burro, você acha que você vai ganhar. Vai dar boa, vai dar boa. Vai dar bom, vai dar bom. Não vi, hein? Passou pra sua direita, já. Nossa, C4 dropou lá, C4 dropou lá. Eles não viram, C4. 26, Nero. Ai, que droga, velho. O cara apareceu, foi dois taps em mim, mano. Daí, pã! O cara já tinha passado, mano. Mano! Aquele two tapzinho. Ah, passou pro meio. Boa. Boa, guys. Nice. Nice. 3, 2, 1, 6, 2, 8. Não, tá com o Gog. O Gog vai pegar agora. Espero que esteja, né? Senão vai dar merda. Não é pra eles passarem ainda. Vamos, vamos. Não, não. Activating the bomb. Ui! Bomb has been planted. Ai, é. Putz, é verdade. Eu não tô usando de M9, né? É, por isso que eu tô ganhando assim, né? Olha o resultado. Gol e down. Certo! Tá, porra. Foi guardagem. Biddy não joga PUBG, não, cara. Eu comecei a jogar agora. Eu não gosto muito do jogo. É, mas eu tô dando uma chance pra ele. Tô insistindo bastante aí pra... Pra ver se o jogo é legal. Quanto tempo de delay? 45 segundos. Boa. Boa, Gogetão. Boa, guys. Que isso? Que isso? Alguém consegue droppar uma K pra mim? Tá no chão. GG. Ah, pô, você tá vestindo de chão, mano? Oh! Vida, Sleco! Você vai jogar com o que? Tô de Molotovs. Caralho. Hes. Caralho, você tá... Você tá de utilitário? Exato. Alpb. Mano, eu escutei o cara pra... Nossa, eu tô pirando muito, guys. Desculpa. Eu escutei o cara fugindo pro bomb, não pra... Vem, vem. Pega essa luta. Sala do duto, velho. Não esperava. Ah, Sala. 53, boa. Boa, boa. Matou, matou, matou. Cara, tinha um gravado na B lá que deitou o Bida. É de AW. Mano, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou a garagem. Eu vou subir, vou. Meu, eu desci aí. Vem, tem pilha de... Bida não deve avançar não, aqui tá de AWP aqui. Tô ouvindo muito o passo aqui na área. Pegou um Toyota. Tem mais um na A e um B. Tá no bombe. Bombe, bombe. Pegou bombe. Foto da IPB. Boa, 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 boa. Me carrega, garoto. Goljeta. Ah, não vai ter Proto Global hoje não, cara. Provavelmente não. Na Toyota, meu amor. A gente tem que jogar Crossfire? A gente joguei Crossfire 5. Puta bala, velho. Joguei Crossfire em 2014. Um pouquinho. Não gosto muito não. Corre, meu. Eu quero ver o novo... Certo. Qual é o nome daquele outro? A pessoa tá falando que tá da hora o jogo, velho. Mas a gente tem que pagar. Correu, correu, correu. Um novo jogo de FPS lá. Eu escutei, porra. Onde esse cara foi, mano? Tava no mesmo. Meu caralho, velho. Tava bacetei. Minha caceta. Minha caceta roluda. Tem que tomar arma em alguém? Não, pessoal. Os caras tão meio sem grana agora. Tem aquela da LP que ele guardou. É o cara da B, né, mano? Tem que tomar cuidado só, velho. O cara vai dar com o chinelo, hein? Chinelo? Achei que era tamanho. Eles vão dar pé, né? Tá. Tô andando no pé, liga, só. Alguém, alguém smokeu, liga? Eu smokei, liga. Tá, liga. Tá. Tá, tá bom. Tá avançando rua já, guys. Liga, ele volta. Rua pra A? Eu tô na rua, cara. Fundo do bomb, guys. Tá, tô chegando. Tem um no top de cheirar de lá. Tem um no meio do bomb. Pega a Miacho, essa olhada. Tem um no meio do bomb também. Vamos botar para ele. Tá no meio do bomb, guys. Não sei onde ele tá em cima, guys. Em cima, talvez. Peguei pra ele em cima. Tava em cima, Bito? Tava em cima de você. Tá, mangi. Ah, nem foda que eu não matei esse cara. Ó, tá Toyota. Tem um Toyota, guys. Tava em bagar Toyota aqui. Banda é tudo. Tô sem life, cara. Liga aí, Toyota. Liga aí, Toyota. Liga aí, Toyota. Baguei um aqui por cima do bomb. Toyota, AWP, acho. A AWP, Toyota, avançando. E o da esquerda. Com a esquerda, com a esquerda. Não. Tinha que se esconder um pouco hoje, então. Tava sem life lá, cara. Pois é, eu devia ter dado com o chinelo ali, mano. Pô, a gente jogou... A gente jogou cinco volotov no bomb e não conseguimos achar o cara, velho. Porra, aí, pelo. Ai, mano. Se era eco, foi mal, velho. Tô, tô, tô... Dropa pro vida, então. Tô viajando aqui, mano. Foi mal, velho. Eu tô de colete aqui, já. Vida, pega a K aí, mano. Vamo... A gente tem que trabalhar essa A, mano. Porque a foda com a AWP da B, vai foder tudo lá. Me dá um pé, me dá um pé, me dá um pé. Tô chegando, tô chegando. Tá gordo? Ó, posso fazer um mais louco, só que... Tá entendendo? Vamo lá, tira aí. Tá logo... Cara, menos... 85, cara. São mais dois no meio, velho. O outro tá miado. 15 de vida no meio, velho. Cara, ó. Tirei 51. 51 do Jogs. Vem vindo pra B, vem vindo pra B. Na B, aliás. Desculpa. Tem um cara com 15, e outro, eu não sei. Vou gravar a cabecinha. Pode ter um cara dentro do Bomb, velho. Nada. Peguei um base. Bomb livre. Cabecinha, cabecinha. Aí, que tia Anel. Aí, tia Anel. Aí, deu ruim. Vamo esperar o bot morrer, velho. Marca um pouquinho, espera o bot morrer, pra gente fazer alguma coisa. Tá, a gente vai fazer eco agora, ou foda-se? Vamo... 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 Vamo pra B, vamo pra B. Não vamos esperar o bot, não. Vou smocar a entrada do Bomb, vou molotovar o Duto, e a gente vai trompelar a Smoke da... Direção do Bomb 7. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu molotovar aqui também. Vocês tão... Vamo minha frente, vocês vão acertar o Molotov. Tá, vou bangar agora, dentro da Smoke mesmo, e vocês vão correr pro Bomb, velho. Banguei uma... Banguei outra agora, vai. Tá nem fodendo, velho. Base muito morto. De cima tem um já. Os caras não morrem, velho. Caralho, tocou uma cabeça do tamanho do mundo, velho. Tem uma banca, alguma coisa pra base? Dois base. Só você tem arma, Renatinho. Tem que ficar vivo, mano. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, põe. Tô com pouca vida. Ah, pegou. Dentro do bônus, cara. Tá na trincheira. Trincheira. Tá na trincheira, velho. Hum... Ia dar, puta. Desgraciado! Agora é o momento. É agora. É a hora de... Shine bright like a diamond. É, não sei. Não tenho forças com essas... Com essas paradas que não é essa arma, velho lá. Chegar, chegando. Senão vai dar merda. Não tenho força com essa... Faca aqui, velho. Preciso jogar de M9. Os caras vão tentar rushar um lugar pra pegar o bote, cara. Quase, mano. Tive que arriscar, mano. 52 no meio. Podia ter atirado antes. Pulei aqui no bote. Peguei B. Entra, entra, entra. Bora, bora, bora. Vamo junto, vamo junto, vamo junto. Tá, tem um em cima aqui. Peraí, peraí. Marotei, marotei. Marotei o cara, peraí. Pinei, 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 pinei. Salve, salve, salve. Baixo, baixo, baixo. Ai, eu devia ter parado de atirar, velho. Segurei o spray. Tentei arrastar a milha, velho. Não funciona assim, né? Nossa Senhora. Em cima tem um. Morreu em cima. Tem mais um baixo já. Comeu, comeu. Embaixo, 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 embaixo. Ah! Mentira esse jogo. Que desastre. Relaxa, relaxa. Guys, eu quero agradecer a vocês pelo joguinho aí, cara. Era a minha última. Também porque, cara, nossa, mano, eu tava jogando, Bida. Daí, cara, a gente conseguiu virar ainda, mas, cara, fui defusar no pistol, cara. Fiquei dando, tipo, agachando assim, ó, e levantando. Daí deu tecla de aderência, mano. Voltou pro Windows. Puta, mano. Bugou o caralho todo, tá ligado? Caralho. Aí eu falei assim, ah, vai, entendeu? Deu, tipo... Dei aquele rage interno, tá ligado? E daí, tipo, perdi o tesão de jogar. Guys, muito obrigado por...